Olá, pessoal, e é extremamente preocupante a decisão tomada nessa quinta-feira pelo comandante do Exército Brasileiro de não punir o general Eduardo Pazuello pela sua participação em um ato político partidário em apoio a Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, muito recentemente. Inclusive, tendo feito uso da palavra e se dirigido aos manifestantes que ali estavam. Na verdade, esse ato representou uma afronta à Constituição brasileira que proíbe manifestações, ações políticas de militares que estejam na ativa. É também preocupante porque o fato de não ter sido punido por interferência direta do presidente Jair Bolsonaro abre um precedente perigoso de quebra da hierarquia e de quebra da disciplina entre as Forças Armadas. Já estamos vivendo, nesse momento, um processo de politização importante das Forças de Segurança, especialmente das polícias militares, o que tem trazido graves problemas para os comandantes dessas polícias que são os governadores de Estado. Agora, com essa decisão do comando do Exército, na verdade, abre-se a possibilidade que diversos outros integrantes das Forças Armadas queiram se manifestar, queiram participar ativamente de atos políticos e, com isso, produzindo uma ameaça concreta à nossa Constituição, ao nosso Estado de Direito. Por essa razão, é fundamental que todas as instituições brasileiras se manifestem na defesa do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro, desde que assumiu a presidência da República, tenta controlar e já controla algumas instituições do Estado para submetê-las aos seus interesses. Aquelas que ele não conseguiu controlar, ele tenta dividir politicamente, dividindo, assim, ainda mais a nossa sociedade e ameaçando de morte a nossa democracia. Por isso, é importante que os presidentes da Câmara, do Senado, o próprio Supremo Tribunal Federal, os parlamentares, os movimentos sociais, se manifestem na integral defesa do Estado Democrático de Direito, da liberdade e da nossa Constituição. Se assim nós não agirmos, nós vamos estar contribuindo para que Bolsonaro consiga, efetivamente, realizar o seu principal sonho, de aplicar um golpe de Estado no Brasil e se tornar ditador no nosso país.